que cumprimentar e parabenizar as três vereadoras em nome de quem eu cumprimento as demais servidoras mulheres servidores aqui no plenário da casa desejar muito boa sorte que Deus possa abençoar vocês né quero compartilhar da fala de vocês aqui tem três crimes que eu tenho repulsa é o crime contra a mulher é o crime contra a infância e o crime contra um crime ambiental esses três crimes eu não consigo eu não consigo parar para ver em frente à televisão eu tenho dificuldade de ver esses crimes crimes que não justifica né mulheres realmente são são achincalhadas aí por alguns machões que se intitulam machões mas eu quero ver na hora que eles caíram lá dentro da cadeia lá no meio de junto com pessoas de alto risco de periculosidade eu quero ver o que acontece com eles e é isso que eles merecem quando eles estão lá dentro tá certo tem outro crime também o povo ainda me chamando atenção aqui é contra o idoso então são crimes são crimes terríveis mas esses três mim mim me incomove demais eu não consigo parar para ver a televisão tá certo colega eu queria só estender aqui a minha fala e é tomei aqui uns minutos a mais mas só para me posicionar em relação ao fechamento da maternidade do teresópolis muito obrigado vereador uma parte com vontade seu presidente só o a primeira fala do senhor importante relação às comissões só colocar as agências de endemias as agências de uma forma geral o projeto não estava em pauta realmente por falta de assinatura dos pareceres só colocar isso para todos a minha amiga ângela não estava em pauta porque não tinha assinatura dos pareceres é importante que o presidente da comissão principalmente os presidentes sabe vereador cobrem do relator o parecer e foi colocado hoje através do pedido do lúcio vereador leão contador do vereador eliseu xavier o requerimento para que ele colocasse na pauta do dia porque hoje o sistema proledis que foi plantado pelo nosso querido ex-presidente leão contador ele não aceita que os pareceres sejam colocados no proledis no projeto seja colocado no proledis sem os pareceres é só para deixar claro as acess porque que não estava na pauta e agora vem a pauta tá é por falta dos pareceres das comissões e a pedido do líder de governo e do vossa senhoria que foi colocado tá foi muito bem colocado as comissões tem que prestar mais atenção nos prazos que até hoje até 15 dias seu presidente nobre eliseu uma parte na sua fala por gentileza obrigado presidente é só para complementar a fala de vossa excelência presidente eliseu e aproveitar o momento porque um projeto tramitando nessa casa nós temos a primeira votação a segunda votação e a redação final entramos com requerimento para inclusão na ordem do dia se puder ser possível consultar o plenário para a gente entrar com requerimento de urgência e já matar o projeto aqui hoje para que o projeto seja encaminhado para o nosso prefeito ser sancionado ainda essa semana publicado no diário oficial para que os acessos possam receber já nesse mês de março com o aumento que prevê no projeto se assim puder a vossa excelência consultar o plenário senhor presidente só mais uma questão rapidinho eu até queria pedir desculpa aos colegas vereadores por ter tocado nesse assunto mas é responsabilidade nossa nós não podemos correr da nossa responsabilidade é obrigação nossa nós estamos ganhando para isso agora eu entendi eu recebi algumas informações dos acessos ali que o prefeito ou a prefeitura ou o setor de comunicação da prefeitura publicizou esse assunto que parece que ia pagar eles já até o dia 15 e aí se fala com chama a turma lá fala com eles que vai pagar e depois não conduz aqui as coisas com com clareza aí a responsabilidade recai sobre a gente sobre nós sobre a câmara né se sexta-feira o dinheiro deles não tiver na conta eles vão responsabilizar essa casa e é por isso que eu chamei a atenção só pra pra gente ficar atento que tem setores da prefeitura que a gente precisa ter um certo cuidado e os acess é um deles muito obrigado muito bem ilustre vereador Eliseu Xavier pedido do ilustre linda de governo pro requerimento de urgência quem favorá levante a mão aprovado com a palavra o vereador Thiago Santana senhor presidente colegas vereadores público presente a imprensa quero na pessoa capitão Ramiro cumprimentar todos a tribuna de honra capitão Ramiro que a frente da defesa civil tem feito um trabalho excelente reconhecido viu capitão então que Deus continue abençoando seu trabalho e a sua missão aí a frente da defesa civil faço uso da tribuna senhor presidente na semana que antecedeu o carnaval essa casa realizou uma audiência pública na escola estadual professor Carlos Lúcio de Assis no bairro Jardim Petrópolis a comissão de participação popular ela foi provocada por moradores na comunidade que estão enfrentando dificuldades em conseguir matrículas na região de forma específica na escola estadual professor Carlos Lúcio de Assis sabemos que o estado por lei ele é responsável pelo ensino médio entretanto isso não quer dizer que o estado não possa também atuar na educação fundamental da primeira ao nono ano da primeira série ao nono ano como em várias escolas da nossa cidade nós temos esse serviço sendo oferecido em algumas escolas estaduais ocorre que já há um bom tempo vem diminuindo esse atendimento e a cada ano que passa a comunidade principalmente nos bairros onde não tem outras escolas municipais vem encontrando dificuldade em matricular os seus filhos na educação básica e aí a secretaria acaba direcionando para escolas de outros bairros mas nós estamos enfrentando dois graves problemas porque para as crianças abaixo de 12 anos não é oferecido o passe escolar é oferecido em alguns casos o transporte escolar quando aquela comunidade é atendida por uma rota do transporte escolar mas no caso do bairro Jardim Petrópolis nós temos um agravante que a comunidade não é atendida pela rota do transporte escolar e aí os alunos estão sendo direcionados para a escola Silvio Lobo e aí durante a audiência pública nós tivemos lá a presença do conselho tutelar o próprio secretário de educação representantes da comunidade e o próprio conselho tutelar relatou os diversos problemas que tem que administrar em função dos riscos que essas crianças muitas vezes crianças de 10 11 anos tem que percorrer um longo percurso do bairro Jardim Petrópolis até o Silvio Lobo tendo em vista como eu disse a ausência de vaga na região e aí durante a audiência foi até levantado uma possível situação que acontece em alguns bairros muitas das vezes a comunidade ela passa a ter uma preferência por estudar em escolas do centro em outras escolas mas não é a realidade dos moradores do bairro Jardim Petrópolis e região porque a escola mais próxima lá municipal é o Gino José que fica no bairro São João e que hoje também está com as turmas completas dificultando o atendimento e mesmo que houvesse vaga no Gino a distância do bairro Jardim Petrópolis para o São João o percurso é um percurso longo para que essas crianças tenham que fazer esse deslocamento então durante a audiência nós tivemos a constatação do próprio secretário que teve a oportunidade de afirmar que a própria secretaria já vem já há um bom tempo fazendo esses estudos e identificou que a região ela carece urgentemente da construção de uma escola municipal para atender ali a demanda mas nós apresentamos aqui alguns requerimentos e essa casa vai ter oportunidade de discutir junto às comissões um desses requerimentos é a busca também por parceria junto ao governo do estado para ampliar a oferta de vagas na escola estadual professor Carlos Luz de Assis tendo em vista que é um equipamento que já está lá e que pode ser melhor aproveitado durante a audiência surgiu e aí para ir já encerrando surgiu um outro questionamento referente às crianças que hoje são matriculadas na pré escola as crianças de 4 e 5 anos e que muitas das vezes não encontra vaga também próximo de casa e agora por ser uma obrigação do município a oferta de vaga de 4 e 5 anos e é obrigatório para os pais já matricular as crianças de 4 e 5 anos nas creches hoje muitos pais têm dificuldade de conseguir a vaga próximo de casa tem que fazer longos percursos para levar essas crianças para a creche e hoje a prefeitura ela não disponibiliza o transporte para essas crianças principalmente aí depois dessa audiência nós recebemos na comissão moradores de áreas mais afastadas que relatam esse problema porque o transporte escolar pelo fato de ter uma legislação específica no que diz respeito ao transporte de crianças de 4 e 5 anos hoje a prefeitura ela não atende essas crianças mas é um problema grave e aí eu apresentei nesta casa um projeto de lei autorizando o executivo a instituir o transporte escolar também para as crianças da pré escola de 4 e 5 anos de forma prioritária nessas regiões onde não é ofertado a vaga da educação infantil da pré escola e aí as crianças tem que ser matriculadas em outros locais e aí nós sabemos a dificuldade para os pais fazerem esse deslocamento e nós sabemos da importância que é a pré escola e aí já tem vários estudos que mostram que a criança quando ela passa pela pré escola pela educação infantil o desempenho o aproveitamento dela na educação básica é muito maior é muito melhor não é à toa que o nosso prefeito tem desde o primeiro dia de governo dado uma atenção especial à área da educação infantil tendo como prioridade universalizar esse atendimento exatamente porque vários estudos comprovam que investir na infância isso gera economia no futuro não só na área da educação mas na área da saúde porque essas crianças passando pela pré escola elas aprendem a cuidar melhor de si mesmo ajudam na educação inclusive dentro de casa então nosso projeto ele tem como objetivo instituir esse transporte escolar na pré escola e eu espero que passe pelas comissões que essa casa tenha oportunidade de votar e aprovar e depois quem sabe a implementação dele por parte do poder executivo muito obrigado a todos e um bom dia muito bem virado registrar a presença do capitão ramiro superintendente da defesa civil prazer secretário de gabinete Cleusa Lara e a Bárbara superintendente de política sobre drogas pastor Epifano sejam muito bem vindos recomendo ao seu secretário que proceda a leitura dos requerimentos em caráter de urgência convido a vereadora Bianca do Marcão pra fazer assento aqui a mesa diretora Bianca por favor solicita o seu secretário que faça a leitura dos requerimentos para inclusão na pauta do dia requerimento 331 de 2019 os vereadores que esse subscreve nos termos do regimento interno desta casa requer depois de ouvido o plenário que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei 022 de 2019 de autoridade do prefeito municipal Vitório Mediola que dispõe sobre o vencimento dos agentes comunitários de saúde agentes de combate a endemias e agentes de combate a endemias supervisor supervisor de campo no município de Betim e da outras providências assinado por vários vereadores requerimento 331 2019 quem for favorável é a autoridade de vários vereadores quem for favorável levante a mão quem for favorável levante a mão aprovado requerimento 332 2019 requer que seja incluído na ordem do dia o projeto de lei 028 2019 de autoridade do vereador Gilson de Souza de Carvalho que dispõe sobre a denominação do viaduto a ser construído na adutora Várzea das Flores de frente ao hospital Mater Dei no bairro Duque de Caxias assinado por vários vereadores requerimento 332 de autoria do vereador Gilson da Autosco e demais vereadores quem for favorável levante a mão aprovado requerimento 333 2019 requer que seja incluído na ordem do dia o projeto de resolução 2.221 2019 de autoria das vereadoras Bianca do Marcão Elza Guiari Ciena do Pinduca que cria o projeto Parlamento Mulher e da Outras Providências assinado por vários vereadores requerimento 333 2019 de autoria das vereadoras Bianca do Marcão Elza Guiari Ciena do Pinduca e demais vereadores que informarão levante a mão aprovado recomendo ao seu secretário que proceda a leitura dos requerimentos em caráter de urgência do Pinduca e da Outras Providências Requerimento 04 2019 requer depois de ouvido plenário que seja aprovado em caráter de urgência o projeto de lei 022 2019 de autoria do prefeito Vitório Medioli que dispõe sobre o vencimento dos agentes comunitários de saúde agentes de combate às endemias e agentes de combate à endemia supervisor de campo no município de Betim da Outras Providências assinado por vários vereadores Requerimento de urgência 04 2019 autoria de vários vereadores que informar levante a mão aprovado Requerimento 05 2019 requer depois de ouvido plenário que seja aprovado em caráter de urgência o projeto de lei 028 2019 de autoria do vereador Gilson de Souza de Carvalho que dispõe sobre a denominação do viaduto a ser construído na adutora Várzea das Flores de frente ao Hospital Mater Dei no bairro Duque de Caxias neste município assinado por vários vereadores Requerimento 05 2019 de autoria do vereador Gilson de autoescola e demais vereadores quem for forar levante a mão aprovado Requerimento 06 2019 requer que seja aprovado em caráter de urgência o projeto de resolução número 2.221 2019 de autoria das vereadoras Bianca do Marcão Elza Guiar e Ciena do Pinduca que cria o projeto Parlamento Mulher e da outras providências assinado por vários vereadores Requerimento de urgência 06 2019 das vereadoras Bianca do Marcão Elza Guiar do Pinduca e demais vereadores quem for favorável levante a mão aprovado solicito o senhor secretário que faça leitura da matéria para apreciação Projeto de lei 022 2019 dispõe sobre o vencimento dos agentes comunitários de saúde agentes de combate às endemias e agentes de combate às endemias Supervisor de Campo no município de Betim da Outros Providências Autoria Prefeito Vitório Medioli Projeto de lei 022 2019 de Autoria do Prefeito Vitório Medioli votação no painel Que? Que? Obrigado. Totalização dos votos. 16 votos sim, 0 voto não aprovado. Projeto de lei 028-2019 dispõe sobre a denominação do viaduto a ser construído na Adultora Várzea das Flores de frente ao Hospital Materdei no bairro de Caxias, neste município. Autoria, vereador Gilson, na autoescola. Projeto de lei 028-2019 de autoria do vereador Gilson, na autoescola. Votação no painel. Totalização dos votos. 15 votos sim, 0 voto não aprovado. Projeto de resolução 221-2019 cria o projeto do Parlamento Mulher e da Outras Providências. Autoria, vereadoras Bianca do Marcão, Elza Guiar e Ciena do Pinduca. Projeto de resolução 221-2019 de autoria da vereadora Bianca do Marcão, Elza Guiar e Ciena do Pinduca. Votação no painel. 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 Totalização dos votos. 16 votos sim, 0 votos não aprovados. Projeto de lei 133 de 2018 Dispõe sobre as medidas voltadas à garantia do direito de acesso à informação adequada em favor de consumidores com deficiência auditiva ou visual, frequentadores de supermercados e hipermercados, atacadões e similares, estabelecidos no município de Betim da Outros Providências, autoria vereador Láion Silva. Projeto de lei número 133 de 2018, de autoria do vereador Láion Silva, votação no painel. Totalização dos votos. 16 votos sim, 0 votos não aprovados. Projeto de lei 270 de 2018, reconhece oficialmente o logradouro público e mencione da Outros Providências, autoria do vereador Láion Silva. Projeto de lei número 270 de 2018, de autoria do vereador Láion Silva, votação no painel. Totalização dos votos. 3 votos sim, 0 votos não aprovados. Projeto de lei 271 de 2018, institui e inclui o calendário oficial de festas e eventos no município de Betim, a festa da Paz Gourmet, autoria do vereador Carlin Domingão. Projeto de lei 271 de 2018.